Ó, minha gente, as galinhas já é tardezinha. As galinhas ficam aparecendo aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, minha gente. Já mostrei bastante coisa aqui no Seguimais. Vou gravar mais algumas coisas aqui pra vocês. Isso aqui é tão bom, gente. Então, a gente choveu aqui, a gente tira essa folhinha e a gente come. É muito bom. Aí a gente tira a folha, gente, assim, ó. E, ó, e come. Muito bom. É, olha aí pro nobre, se tu acha que é assim que chama o nobre. Ignora o barulho, é meu pequenininho que tá aqui, meu sobrinho. Tá aqui com a zoadinha dele, ó. Ele tá perguntando se pode comer. Pode comer, sim, isso é bom. Muito bom. Olha o pé, como é que é? Isso aqui não é bom. É bom. Aí tem bastante, gente. Isso aqui é bom, menino. Isso aqui serve pra bastante coisa. Pra você fazer uma saladinha e colocar umas folhas dessas é bom demais, né, mãe? Não é pra que mesmo isso aqui? É pra biazete, é pra foguinho de ouro, é pra tudo, menino. Isso é bom pra tudo. Na salada melhor ainda, né? É. Muito bom. Vamos ver. Aqui a cerola. A cerola verde, gente, ó. A cerola verde. A cerola verdão é bom, eu gosto. Vitamina C, né, gente? Capim santo, olha só. O pé de capim santo quando tá bonito. É, aqui do lado tem um pé de roça gigante, gente. Olha só. O pézão de roça. Bem grandão. Que chama, é, mandioca, né? Pra fazer beiju, bolo. Ah, é bom demais. E esse pé cresceu tanto, gente, que olha só. E, ó, olha a grossura da manífa, gente. Bem grossona. Espalhou assim, ó. Ficou cheio de galho, ó. Meu Deus. Mas é assim mesmo, gente. É um pé de limão. E... Aqui é a hortinha. Tô indo. Minha mãe chamando. Ó, minha gente, as roupas que eu lavei com a minha mãe, ela colocou aqui, porque... Tava bonito pra chover. Quer dizer, ainda choveu. E tá bastante bonito, ó. Pra chover, ó. Tá vendo? Aí já é tardezinha. Quando ela já terminou de lavar a roupa, que a gente terminou, que estendia, aí vinha a chuva, aí. A gente pegou e colocou aqui, pra não molhar, né? Assim. Ela tava molhada, mas já pegou um pouco do solzinho, do sol. Aí preparou a chuva, aí... Pra não ficar bastante ensalpada, a gente tirou e colocou aqui. E aqui vai secando com o vento, né, gente? Olha que linda essa planta. E top. E é isso aí, minha gente, ó. Ó, tudo limpinho. Bem organizado. Já é tardezinha, já tá começando a escurecer. Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês, tá bom, minha gente? Já filmei bastante aqui essas partes, mas eu digo, não. Eu vou postar aqui um pouquinho da tardezinha aqui no sítio da minha mãe e vou finalizar esse vídeo com vocês com uma delícia. Já filmei essa delícia, mas minha mãe tá preparando novamente e vou finalizar mostrando pra vocês. Mas... É, enquanto ela tá preparando lá a delícia, que é muito bom, eu tô aqui, né, minha gente? Dando umas voltinhas, mostrando pra vocês aqui na estrada, aqui no terreno. Mostrando aqui algumas coisas, gente. Olha só. Aqui eu fiz limpeza semana passada com meu esposo, minha mãe. A gente fez uma limpezinha aqui, mas... Já tá cheio de folha, assim, da roça vai secando, né? Qualquer dia eu gravo pra vocês fazendo outra limpezinha, gente. Pé de laranja, gente, carregado. Bastante laranja. Tem, porque não dá pra ver direito, mas... Cheio de laranja, minha gente tá com lá. Bastante laranja. Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands To the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Through the wastelands And on and on and on We'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Hold me close Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Olha aí, minha gente Qual era a delícia Que eu tava falando Manguzá, gente Olha só Olha que delícia Vocês viram aí, né Minha mãe Eu e minha mãe Colocamos aí O leite de coco No fogo A lenha, gente O milho tava Olha lá Olha só Então essa Foi mais uma delícia Espero que vocês tenham gostado Vou encerrar por aqui Certo? Deixa o like Se inscreve Comenta e compartilha Que vai me ajudar Bastante Tá, minha gente Olha aí Que delícia De manguzal Olha só Que delícia Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna Waste what's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No, I don't wanna Waste what's left And love and love We'll go